Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e eu trouxe mais uma dica maravilhosa para vocês, para a gente cuidar o que? Do nosso cabelo, na verdade. Olhem só esse cabelo maravilhoso e esse já é o resultado da nossa experiência de hoje. Gente, experimentei esse creme aqui, que ele é um condicionador. Ele é da Colene, nunca tinha usado, gente. Ele é 90ml. Tem no vídeo de comprinhas aqui, no último vídeo que eu comprei um monte de produtos para testar. E esse daqui, ele melhora a textura e vitalidade natural dos fios, nutre e amacia. Olhos essenciais, condicionador para cabelos ressecados. E como que eu usei ele, gente? Testei no cabelo sujo, passei ele antes de lavar com shampoo para ver se também ia ajudar. a deixar o nosso cabelo mais hidratado e não ser tão agredido por causa do shampoo na hora de lavar o cabelo, que a gente sabe, né, que agride muito o nosso cabelo. É claro que eu gravei para vocês passando no cabelo, depois do banho, mostrando para vocês o que eu achei. E esse já é o resultado, mas depois eu volto. Mas vamos ver primeiro, então, como que foi todo esse processo. Tomara que seja muito bom, gente, porque a gente ama tudo que é baratinho, né? Gente, ele tem 90ml. Isso daqui dá para usar duas vezes no meu cabelo. Mas se o negócio for bom, compensa, né? Então eu vou fazer o quê? Eu estou desamarrando ele aqui. Porque eu vou deixar ele um pouquinho no meu cabelo e depois eu vou tomar banho logo em seguida. E aí a gente vê se realmente vale a pena, né? Ó, nossa, ele não chega a ser tão mole, não. Ele é mais cremosinho, gente. Acho que, ó. Nossa, ele parece amido de milho, sabe? Cremosinho. Nossa, o cheiro está maravilhoso. Então eu vou passar aqui, ó. Mas não, gente, sente que o nosso cabelo danifica, né? Vamos passar das pontas para o comprimento do cabelo mesmo. Aqui. Não, ele espalha muito bem, gente. Por mais que o cabelo está seco, né? Ele vai sugar. Eu acho que dá para usar três vezes. Isso no meu cabelo, tá? Eu estou falando. Então eu acho que dá para usar umas três vezes. Passa bastante, assim, nas pontinhas. Ó, o meu cabelo, ele já sugou bastante o creme. E agora eu vou só fazer um coquinho e vou esperar um pouquinho para poder tomar banho. E aí eu volto e conto para vocês se deu para sentir alguma coisa. Vou deixar ele aqui, então, o meu coquinho. E vou esperar um pouquinho para fazer efeito antes de tomar banho. Porque aí eu acho que fica mais potente o negócio. Então o nosso cabelo vai ficar mais hidratadozinho. Então, ó. Fiz o meu coquinho aqui. E é isso. Vou fazer alguma coisa aqui para dar um tempinho. E vou e tomo banho. E volto e conto para vocês sobre o que eu achei. Pessoal, eu já lavei meu cabelo. E fica muito macio. Vocês não têm ideia. Ó. Vou tirar da toalha agora para vocês verem. Olha só, gente. Está muito cheiroso. Bem macio. Olha. 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 Gostei muito. Está muito aprovado. Sério, gente. É muito gostosinho. E ajuda sim a proteger o cabelo na hora, né? De a gente lavar toda essa agressão que o shampoo tem no nosso cabelo. Eu acho que fazendo isso ajuda muito. Mas tem que ser com um produto, né? Que a gente realmente sinta e veja o resultado. Nossa, eu gostei muito. As pontas ficam muito macios. Gente, eu adorei. Então, assim, está sim aprovado. Esse daqui é o Colene Original. É nova embalagem. Então, talvez vocês já tenham usado. Só que essa embalagem é nova. Nutri e amacia. Olhos essenciais. É verdade, gente. É um condicionador para cabelos ressecados. E vou te dizer mais. Realmente amacia muito. Nossa, como fica super macio, gente. O cabelo. Ele é muito maravilhoso, cara. Sério. Olhem isso. O quanto deixa o cabelo bem gostoso, sabe? Estou apaixonada. E esse é o resultado, né, gente? Maravilhoso. Como a gente tinha falado no começo do vídeo. Eu super amei, gente. Porque ele continua super hidratado. Muito macios. E assim, os meus cachos ficaram, gente, sério, surreais. Muito macio. Eu adorei. E como eu falei, dá para fazer umas três aplicações. Ele é 90ml. Eu acho que até mais, viu, gente? Mas vamos colocar aí três no meu cabelo. Eu estou amando muito usar cremes condicionadores, né? Antes de lavar o cabelo com shampoo. Eu acho que está ajudando a danificar muito menos o nosso cabelo. E é uma dica, então. Queria deixar para vocês que ele sim, ele é maravilhoso. Eu super indico para vocês. Além do preço dele ter sido maravilhoso. Agora eu não lembro ao certo. Mas se você ainda não assistiu, corre no vídeo de comprinhas que lá tem tudo. e ainda outros produtos que eu comprei e já testei e já está aqui no canal, tá bom? Um grande beijo na luz e a gente se vê aqui nos próximos vídeos. Tchau, tchau!